Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Talvez você ache que sonhar com galinha é tudo a mesma coisa. Porém, saiba que sonhar com galinha, principalmente galinha branca, isso pode indicar que seu cotidiano, o seu cotidiano, ele pode estar sendo influenciado por muitas pessoas. Sonhar com galinha branca parada. Quando você sonha com uma galinha branca parada, significa que essas mesmas pessoas, essas pessoas que se aproximam de você, estão na realidade tentando colher informações suas. Sonhar com galinha branca estando em movimento. Essas mesmas pessoas, ou até mesmo apenas uma pessoa, estão influenciando muito. Estão totalmente à vontade, à vontade em sua vida, ao ponto de ficarem a seu redor e você não estar percebendo isso. Talvez, se você começar a não dar tantos conselhos, conselho a todo tipo de pessoa, elas poderiam seguir com as vidas delas e não se aproximar de você. Eu vou ficando por aqui. Não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.